Olá, tudo bem? Meu nome é Graziela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o espaço mínimo para uma lavanderia. Lembrando que o espaço mínimo nem sempre vai ser o ideal, tudo vai ser conforme o que o projeto precisar e também a gente sempre tem que dar uma olhadinha lá no Código de Obras da Prefeitura, que é uma lei municipal, que muitas vezes também tem uma descrição de quais são os mínimos necessários para esse espaço de lavanderia. Então, aqui eu tenho um espaço, que é um espaço mínimo para uma lavanderia, em que eu tenho o mínimo necessário, que seria um tanque e uma máquina de lavar roupa. Então, o mínimo para uma máquina, espaço mínimo para a máquina, 60 por 65 de profundidade e na frente da máquina, um espaço, que é um espaço de acesso para esse equipamento, de 50 centímetros, ok? E do ladinho, o tanque de 52 de largura com 53 de profundidade e na frente o espaço mínimo também de 50, nesse caso ficou 62, porque o tanque é menos profundo do que a máquina. Então, nessa largura vocês vão ver que eu deixei umas folguinhas aqui. Essas folguinhas, elas são de movimentação desse equipamento, porque em algum momento a gente vai precisar entrar com essa máquina nesse espaço. Então, a gente precisa de uma folguinha, não dá para deixar tudo colado um no outro, porque senão essa máquina não vai nem entrar nesse espaço. Fora que, de vez em quando, precisa fazer de uma manutenção, alguma coisa precisa tirar essa máquina do lugar, precisa desse espaço. Então, por definição, a gente vai ter um espaço mínimo para essa lavanderia aqui de 1,27m neste sentido e 1,15m neste sentido. Considerando que nesse espaço aqui, eu tenho apenas um vão aberto de acesso para esse espaço da lavanderia, que poderia ser, em vez de paredes aqui, poderia ser só o piso mesmo, e que eu não vou ter acesso, ela não vai ser passagem para outro espaço. Então, aqui vai ter apenas um acesso e o acesso da própria lavanderia e eu não vou passar para lugar nenhum mais. Esse, então, é o espaço mínimo. Aqui eu tenho a mesma lavanderia, os mesmos equipamentos, a máquina de lavar, com as mesmas dimensões, 60x65 e o tanque 52x53, as mesmas folgas de 5cm. Entretanto, esse é um espaço que ele tem uma passagem, ele serve como passagem também, não só como lavanderia. Então, aqui eu tenho um espaço que é de cozinha e aqui eu tenho um espaço que é o pátio de fundos da casa. Então, esse espaço na frente da máquina de lavar, na frente do tanque, eles vão ser maiores porque eu preciso dessa passagem aqui. Eu preciso de uma porta de 80, então, ambas a porta e essa passagem aqui, que é sem folha, né, só passagem mesmo, eu preciso de um tamanho mínimo de 80cm. Então, essa passagem de 80 e mais o espaço de lavanderia em si, que é 70cm, então, vai me dar essa dimensão mínima de 1,50m. E a largura consegue a mesma, 1,27m de largura, no mínimo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, compartilha, deixa um like aqui embaixo, um comentário, uma abração e até semana que vem!